Fala torcida rubro-negra, meu muito boa tarde né, trazendo aqui agora pra vocês você vai ficar por dentro de tudo, dentes falques, arbitragem e outras informações do jogo entre esporte e São Paulo. Esse vai ser o primeiro jogo de ida né, o segundo tá marcado pra dia 1 de junho né, lá no estádio do Monobi, o Cícero Popeu de Toledo é meu amigo, o estádio do São Paulo que vai estar aí recebendo o segundo jogo entre esporte e São Paulo né, as duas equipes estão se enfrentando aí pela Copa do Brasil, o esporte vive um momento na segunda divisão já o São Paulo é a equipe que está na Série A né, do Campeonato Brasileiro para se defender São Paulo que nunca ganhou esse campeonato, esse torneio né, da Copa do Brasil o esporte já foi campeão em 2008, será que quem vai passar, quem tem Copa do Brasil ou quem não tem então a gente vai ver isso às 20 horas. Trazendo aqui algumas informações entre esporte e São Paulo né, sem novos desfalques, a ida do retiro vai receber 90% ou até 10% a mais também aí o seu clube né, todo o elenco, todo o elenco vai estar trazendo aí essa atmosfera e a torcida junto né pra poder estar ganhando quem sabe insanamente a partida contra a equipe do São Paulo então o Cariús pode ser o único desfalque aí, por isso que eu disse 90% a 10% a mais porque ou o Cariús joga ou não, porque está nesse processo sendo réus aí relacionada ao MP né, porque está nessa investigação de manipulação de jogos quando ele estava jogando na equipe do Cuiabá contra o Ituano, o Ronaldo não estava atuando né, infelizmente foi o desfalque da equipe do Leão e pode estar retornando hoje, levou uma pancada ali na cabeça mas não preocupa tanto para a equipe do Leão então a provável escalação do esporte hoje é Renan, Everton, Rafael Thierry, Sabine e Filipinho porque a gente não sabe se o Cariús vai jogar ou não tem o retorno de Ronaldo, aquele famoso meio de campo, a gente já conhece a equipe do esporte Ronaldo e Fabinho, parece que casou né, pai e filho ali, a semelhança é pouca mais o, a caráter ali é parecido dos dois jogadores no ataque, Jorginho, como joga como um segundo atacante né na ponta direita é Edinho, na ponta esquerda Luciano Juba e o ataque Vag Nelov os tefalques ainda continuam os mesmos o lateral direito Eduardo e os atacantes Facundo Labandeira e o Paulinho estão lesionados já o São Paulo que não vai ter alguns jogadores para a partida né como o Caio Paulista, o próprio Batek que talvez possa ser que seja titular hoje né o Rai Ramos também é desfalque, então o São Paulo tem muitos desfalques e vários jogadores o Dorival Júnior ainda pode contar também talvez com o Rodrigo Nestor então vamos trazer o provável time da equipe do São Paulo né Rafael, o Rafinha né, o Rafael, o Rafinha aquele ex-flamengo a Boleda e Beraldo, Patrick que pode estar como novidade aqui do São Paulo Pablo, Maia, Gabriel Neves e Alisson, Alisson aquele mesmo ex-cruzeiro e Grêmio no meio de campo Rodrigo Nestor, Luciano aí pode ter uma mudança no ataque Luciano, Marcos Paulo ou Welton Rato esporte, pelo amor de Deus, não vem inventar de tomar gol né, torcida do esporte né de tomar gol de Welton Rato então a greia vai ser muito grande esse esporte levar um gol desse jogador é um jogador que é muito versátil tem uma versatilidade muito grande no ataque e pode estar trazendo essa característica para o tricolor do Morumbi e no ataque, o Cagliari vamos trazer agora a arbitragem, não sei como é que vocês vão achar da arbitragem da partida é o Wilton Pereira Sampaio, FIFA de Goiás assistente 1, Nailton Júnior de Sousa Oliveira do Ceará árbitro 2, Leone Cavalho Rocha de Goiás quarto árbitro, Rodrigo José Pereira de Lima de Pernambuco assessor, Simone Xavier de Paula e Silva do Rio de Janeiro árbitro de vídeo, Rodrigo Alonso Ferreira o VAR é Fabrício Bilarinho da Silva também de Goiás assistente de árbitro de vídeo 2 Marcelo de Lima Henrique do Ceará e observador de VAR Marcos André Gomes da Penha do Espírito Santo então se gostou, torcida do esporte curte, compartilha, se inscreve no meu canal e manda aí para a galerinha rubro-negra estar se inscrevendo e acompanhando aqui o noticiário do Leão um abraço a todos e até o próximo vídeo